E aí, mano! Finalmente, voltamos com o GTAzinho aqui, mais um GTAzinho, com aquela edição que todo mundo gosta e ama. Eu só tô aqui no começo pra pedir aquele like maroto, se inscrever se você for novo, compartilhar com seus amigos pra ajudar na divulgação e mandar um salve aqui pra galera que achou bem mexido. Eu vou mandar pros dois logo, pra adiantar, o de terça e o de quinta, pra adiantar, pra me acompanhar os vídeos anteriores. Então eu vou mandar logo pros dois adiantados. Salve para o Alan, Alan Henrique, tamo junto, mano, salve aí, ele achou no vídeo de terça. O de quinta foi Wesley Modena, é Modena. Salve, mano, tamo junto, salve pra vocês dois aí. Queria agradecer a live de domingo, foi foda. De vez em quando eu vou fazer algumas lives assim, aí eu aviso em vídeo antes, que fica bem melhor. A live foi foda pra caralho, eu curti horrores de fazer a live. Só que o meu Playstation bugou duas vezes a live, aí eu tive que fazer pela placa de captura, que aí não bugou. Então vocês que assistiram a live aí, bugou e caiu na hora lá, era o Playstation, não era a internet, nem eu aqui. Enfim, bora pro vídeo tá bem bacana, se você gostar, deixa seu like que vai me incentivar a trazer mais vídeos de GTA, editar do jeito que tá esse aqui, beleza? Ah, eu tenho mais gravados aqui, eu vou editar provavelmente e vou soltando aos pouquinhos, não direto, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Eu fiquei cinco dias na praia, certo? Agora no final do ano. Aí eu te pergunto, quantos dias eu passei litorando? Todos os dias. Que isso? Isso é uma bichona! Que porra é essa, mano? É uma piada, ô Gilson? Que isso? Quantos dias eu fiquei litorando? Cinco. Que isso de ficar litorando? E aí, Rodrigo? Foi cinco dias. Cinco dias? Espera aí, cinco. Cada dia tem 24 horas, se não vai ficar 24 horas na praia. Ó, mas eu vou responder pra vocês. Eu não tenho pinto suficiente pra ficar 24 horas me litorando, rapaz. Pô, nada a ver, mano. Não entendi, mano. Nossa, o Gilson tá doido, velho. Nossa, o Gilson tá doido, velho. Na moral. Duas horas depois. Ah, litorando. Ah, litorando, porra. Ah, litorando. É, ué. Como é que joga esse negócio? Mano, não me pergunte. Ô, fila da puta. Será que eu estou estourando o cara aqui? É meu? Ó, o Gilson caiu. Tá bom. Acho que pra homem, tá? Meu carro atira, moleque. Legal. Sim, na equipe de laranja, entendeu? Já era, morri. Como você é burro. Não, ah, não. Isso aí é outro modo. Isso aí é um carro, mano. Mostra o tamanho da bomba. Desgraçou. Ah, eu tô vivo. Eu acho que sim. Cara, meu controle tá ao contrário. Tá tudo ao contrário. Tá tudo invertido. Como assim, peraí. Eu coloquei. Caralho, que merda, velho. Ah, eu tava vivo. Sai daqui. Sai daqui, minha gente. Sai daqui. Ah, eu achei que se morresse não voltava. Ah, porra. Vem cá. Morri. Como é que solta essa desgraça, velho? Também não sei. Ô, filho da puta. Ó, você me respeita aí, Igor. Ô, cala a boca. Mano, meu carro tá sem controle. Que merda é essa? Ah, eu não sei. Morreu. Ah, vai tomando um cu, viado. Vai sair de trás da minha bunda, porra. What? Mano, eu peguei o mesmo. Você peguei, ó. O cara deu um tanque, velho. Que porra é essa, mano? O cara transformou em tanque, maluco. Como? Não me pergunte. O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu, os comandos mudou. Vai tomar no cu, velho. Caraca, que merda esse negócio de mudar comandos. É na moral, vai tomar no cu. Ai! Deixa eu te pegar naturalmente. Eu quero pegar uns bagulho aqui da hora. Cadê os bagulho? Aqui, o bagulho do tempo. Não, isso não é bagulho da hora, não. Fluxo. Acelera muito. Filuleta. Matário. Matei. Matei dois logo, moleque. Eu sou muito bicho, velho. Bichão mesmo, hein, dois. Um. Dois. Três. Vai, filhão. Filho da puta, me jogou lá na casa do inferno ainda. Vai se fuder, Homer, seu filho da puta. Ó, perdeu, mano. Você é laranja, Gilson? Sou laranja. Que defesa, cara. Caralho, boa. Joga a bomba. Alguém deu um pulinho aqui, nego. E segue. Ó, Du. Se liga, Du. Se liga. Tem um viado lagado aqui. Tem um viado lagado. Sai fora, sai fora. É nenhum? Ih, caralho. Mudou a câmera aqui. Como que se deu? Uh, eu só tenho uma bomba aqui sem querer, mano. Eu caguei ela do nada. Ai, seu viado, Igor Bichis. Para. Toma, otário. Vem cá, seu cuzão. Vem cá, seu cuzão. Esse é meu amigo. Filho da puta. Uh, uh, uh. O que eu achei que eu ia cair? Gil, você é ruim, mano. Gil, você só sabe jogar Rainbow Six. Vou pegar um negócio aqui. Vou pegar um negócio aqui. Oh, tô invisível. Tô invisível. Vem cá, vem. Vem me pegar, vem, cuzão. Não consegue, né? Opa, derrubei alguém lá embaixo, maluco. A bomba, a bomba. Ah, derrubei mais um. Tinha o otário. Pô, que absurdo. Eu digo que ele é da puta, Gabriel. Gabriel é um... Ai, caiu. Ai, que burro. Que merda, viado. O que quer me comer aqui? O que quer me comer? O que quer me comer? É a vida, é a vida. Porra, mano. Na moral, vai se fuder vocês, mano. O cara do time bate o game e joga lá na casa dos infernos. Na casa da mãe, maluco. É enterrer essa porra. Vai tomar no cu. Desgraçou. Morri. Ah, vai tomar no meu cu, mano. Mais dois, aperta aí o M3. Morri. Aperta o M3. Cala a boca, fila da puta. Vamos focar nesse cara aqui e começa com a H no meu cu. Ai, socorro, socorro, socorro. Porra, Diego, você tapou muito o quilo agora. Eee, escuta. Surpreise, motherfucker. Opa, peguei o tanque, moleque. Sai voado. Sai voado. Errou. Sai voado. Sai voado. Peguei alguém ali, peguei, peguei o Gilson. Matei o Gilson. Oh, mano, eu quero dar um tiro em alguém aqui, mano. Vai tomar no cu, tá aí, que desgraçado. Que coisa lixa. Olha aí. Otário. Matei a Carol aqui, ó. É o Carlos. Não é a Carol. Carol, só não se quer, não só, cara. Só tem. Ah, que caí, que caí. Onde é que caí na linha? Infelizmente, a gente perdeu o jogo. Perdemos todos, mano. Vamos lá no cu, velho. Esse vídeo chegou ao fim, moleque. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu não vou enrolar muito, porque eu já tô bem enrolado. Vou mandar um salve aqui para os três primeiros, os três últimos que comentaram no vídeo de sábado, que foi o vídeo do Dorgas que saiu. Se você não viu, é só clicar no cardzinho aqui, que você vai para o Dorgas lá. Tá bem bacana, você vai curtir o horrore. Tem, nem diz que quase tem envolvedor de tanto rir lá, né? Mas é, é uma delícia, cara. Então, bora pro salve aqui e chega de enrolação. Salve para o KinsBR, que é a hashtag igual delícia. Tamo junto, mano. Sou delícia. Danilo Moreira, tamo junto, mano. Salve aí, sou lindo. Sérgio Chi... Chiaradja. Deve ser assim, né? Tamo junto. Salve, mano. É nóis. Salve para o Diogo Andria. É nóis, mano. Tamo junto. Salve para o Double Gameplay. É nóis, mano. Tamo junto. E um Gustavo Santana. Salve, parceiro. É nóis. Que foram os três últimos. Aqueles primeiros, os três primeiros foram os três primeiros. E é nóis. Ah... Vai no meu vídeo de... Facecam animada e vê quem comentou naquele vídeo. Na moral, que foda, moleque. Que foda. Eu fiquei de cara, eu fiquei de cara. Eu achei que era fake, mas depois que eu vi... Nossa, véi. Eu fiquei muito surpreso. Isso é muito bom que me incentiva a trazer mais vídeos daquele jeito lá. Que eu vi que eu acho que todo mundo gostou. Todo mundo gostou. A maioria não gostou, mas muita gente gostou. Não, quer dizer. Poucas pessoas não gostaram, mas muita gente gostou. Então eu vou trazer mais daquele vídeo lá. Só dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer. Mas eu vou tentar fazer mais pra vocês. Ah, por enquanto eu tô editando todos os vídeos que eu tenho aqui. Eu não estou gravando no momento. Eu tô tentando só editar todos os que eu tenho aqui pra eu me adiantar. Beleza? É nóis. Vambora finalizar por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.